Bom, já chega falando aí, vereador Francis, qual que é a emoção aí sendo campeão, mais uma vez aí, disputando um campeonato com esse Rancho Alegre, esse time aí que você tanto se orgulha de coordenar. Vamos ver, é prazer! Então, só alegria, né? Agradecer a todo mundo aí, agradecer aos meninos e dente, agradecer a você, que sempre também vem dando oportunidade pra gente falar do nosso trabalho, agradecer a toda a comunidade, que abraçou o time, olha pra você ver, todo mundo saiu, largou de suas afazeres e está aqui presente no campo do Paraná Alto hoje. E parabenizar aos meninos e dente, todo mundo aí que ajudou a gente, que tá trabalhando a gente nesse projeto aí. E vamos lá, agora bora atrás do municipal, vamos ser campeão, respeitando todo mundo, entende? E é isso aí, obrigado a toda a população de gostar, obrigado pessoal, um abraço! É campeão! 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 Eu queria parabenizar a todos aí pela raça, pela vontade, e é isso aí mesmo, é cada dia mais forte, a gente lutando pra ser campeão, respeitando todo mundo, sem brigar, mostrar de onde nós vem, entendeu? E o rango que é o futebol, que lá, que lá, que lá tem gente boa e que lá tem gente de coração bom, puro, e vamos lá, vamos rezar o Pai Nosso, a Maria, vai dizer que ninguém machucou aí, entendeu? O que acontece depois, nós todos juntos, acorda todo mundo junto, equipe, equipe, outra coisa, só, vamos manter este tipo o campeonato, que agora tem força, vamos lá. Pai Nosso Senhor, todos que eu venho vosso amor, venha vós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, vou por nós que é a vida da onde, Senhor, perdoar as vossas doentes, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos, e não desceres a internação, mas livrai-se do mal, amém. A Maria, cheia de graça, santo convosco, bendito seus olhos e transgulhenses, bendito é o fundo do vosso rei, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Diretamente do campo do Jardim Planalto, em Guaxupé, eu sou o Carlos Alberto, para o seu jornal Jogo Sério.